Olá amores, muito bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é de achadinho de fogão na Magazine Luiza, eu espero que goste, se gostar deixa seu like e inscreva-se no canal muito obrigada e vamos ao vídeo temos aqui um fogão de quatro bocas da Brastemper por apenas 1199 Música Música E aqui é outro fogão da Brastemp, ele é inox, de quatro bocas, por apenas R$ 1.599, vou mostrando todos os detalhes para vocês conferirem. Esse é um fogão da Esmaltec, de quatro bocas, ele é branco, por apenas R$ 569. E aqui é um fogão da Electrolux, ele é prata, de quatro bocas, por apenas R$ 1.399. Eu espero que vocês estejam gostando deste vídeo. E aqui é outro fogão da Esmaltec, de quatro bocas, por apenas R$ 499. Temos aqui um fogão de cinco bocas da Brastemp, está custando R$ 2.899, é um fogão bastante espaçoso. E aqui é um fogão da Consul, de cinco bocas, por apenas R$ 1.799. E aqui é um fogão da Esmaltec, ele é inox, de cinco bocas. E aqui é um fogão da Consul, ele é branco. Por apenas R$ 1.599. E olha esse fogão, esse fogão da Electrolux, ele é branco, de cinco bocas, está custando R$ 1.599. E se você está gostando deste vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigada pela sua ajuda. Aqui temos um fogão da Continental, ele é preto. É de cinco bocas, por apenas R$ 2.099. E esse é o fogão da Consul, ele é de cinco bocas. Está custando R$ 2.199. Esse é um fogão de cinco bocas, da Electrolux, Prato e Preto. Por apenas R$ 2.449. E aqui temos um fogão da Brastamper, ele é de cinco bocas, ele é inox, preto, por apenas R$ 2.599. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E não esqueça de deixar aquele like. Muito obrigada e até a próxima.